Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora galera, galera eu criei um canal no zap galera, é só de notificação, quem quiser entrar lá, link do canal, descrição do vídeo, comentário fixado, se vocês entrarem no canal galera ativa a notificação, pra você estar recebendo os vídeos em tempo real, galera aqui é o seguinte, pra pegar esse item, é nesse mapa, vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando pra vocês o que tem que fazer, é roleta galera, tem um grupo aqui, se você entrar no grupo você ganha mais um de sorte, beleza, é roleta, então clica no link aqui ó, e vai ser redirecionado para o grupo, vem aqui e entra no grupo, agora nós vamos pro mapa e eu vou tá explicando aqui, galera quem puder deixar o like aí eu agradeço demais, beleza, like é de graça, a galera incentiva até aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza, roleta galera aqui, aqui tá o item, ó, tem esse item aqui ainda e esse é o que chegou agora, a cada um minuto você ganha um giro e você vai rodar aqui, se cair no item vai tá aparecendo a tela de resgate, você quer que resgate, nossa japa, 15 cópias, só tem 11, se acostume galera, porque a partir de agora vai ser só isso aí mesmo, 10, 20, 30, 50, 100 mil cópias no máximo aí, não vai ter mais itens com 50, 100 mil cópias aí, como tinha antigamente, quem pegava os itens aí e lembra que era bem facinho, não tem mais galera, a não ser que o Roblox, o Roblox muda a política dele aí, né, sabe que o Roblox é como se fosse uma mãe pra nós, faz de tudo por nós, confia, ai galera, então tá aí galera, 15 cópias, tem 11 cópias aqui, se você quiser tentar a sorte aqui, é só vir aqui no dadinho aqui, ó, e ficar rodando, mas ainda tem esse aqui que tem bastante cópia ainda, galera, só tá aqui rodando, se cair no item, clica em resgate, beleza galera, acostume aí galera, que quando vê que parou um item com mil cópias, corre, porque aquele item é um dos itens mais top, mais cópia que tem pra pegar, não vai ter mais itens de 50, 100 mil cópias aí galera, vai ser bem raro galera, é raro, mas as vezes acontece, beleza galera, todos os links desses são do vídeo, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!